Bom dia, traders. Eventos principais do dia de hoje nos mercados. O dólar americano continuou a subir contra alguns dos seus principais homólogos ontem, mas corrigiu um pouco em baixa durante a sessão asiática de hoje. O fogo do mercado parece mudar-se para a divulgação das taxas do IPC, índice de preço no consumidor dos Estados Unidos, para setembro, bem como para as minutas da reunião do Fed de setembro. Se a divulgação do IPC mostrará que a pressão da inflação na economia dos Estados Unidos acelerou, podemos ver o dólar americano a ganhar neste cenário, o que poderá aumentar a pressão sobre o Fed para acelerar o seu programa de quantitative easing. Na frente monetária, destacamos a divulgação das minutas da reunião do Fed em setembro, durante a sessão americana. Qualquer sinal ao quis proveniente das declarações do Fed, poderá fornecer um suposto adicional para o dólar. Por outro lado, a grande falha dos números do NFP para setembro poderá dar ao Fed uma sensação negativa, mas a quebra da taxa de desemprego para o nível mais baixo pós-pandémico poderá proporcionar algum conforto e estimular o Fed a prosseguir com os seus planos de afinação. O preço das ações da Apple retomou a sua tendência de baixa durante a sessão de ontem, uma vez que a empresa anunciou que poderá reduzir os seus objetivos de produção do iPhone 13, projetados para 2021, em até 10 milhões de unidades, segundo informações publicadas pela Bloomberg. É de notar que ontem as empresas de high-tech estavam em geral no vermelho, uma vez que os sinais de alestra da inflação foram assinalados mesmo por parte do FMI. Os cortes na produção devem-se na escassez de microchips por um longo período, apesar do preço de compra do setor em particular, uma vez que se espera que a procura de microchips continue a ser superior aos níveis de produção. A empresa, no entanto, fixou no dia 18 de outubro com uma data para revelar o novo design do seu postátil MacBook Pro, o primeiro em 5 anos, e isso poderá criar uma volatilidade considerável para o preço da ação. O dólar australiano permaneceu ontem em alta em relação ao dólar, mas foi corrigido em baixa durante a sessão asiática de hoje. A um nível fundamental, o Aussie parece ter sido suportado pelos preços mais elevados da energia, assim como pelos preços mais elevados das matérias-primas. Na frente monetária, o Reserve Bank of Australia parece determinado a manter a sua posição de OVIs através das taxas praticadas até ao início de 2024, o que poderia precisar de um auro. Espera-se que a intervenção prevista do vice-governador de Bell durante a sessão asiática de quinta-feira possa provocar um considerável interesse junto dos traders de Aussie. Quanto a divulgações financeiras, registramos a publicação dos dados sobre o emprego da Austrália, em setembro. Se as taxas e os números reais corresponderem às suas respectivas previsões, vemos a possibilidade de serem criadas tendências de baixa para o dólar australiano. A principal razão seria que as taxas e os números apontados para uma quebra do mercado de emprego australiano, à medida que as taxas de desemprego aumentam e o número de empregos continua a ser profundamente negativo, apesar de se esperar uma pequena melhoria.